A primeira quinzena de janeiro foi marcada por chuvas fortes em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Segundo os meteorologistas, o tempo começa a melhorar a partir de amanhã aqui na capital paulista. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. A partir de amanhã o risco de chuva volumosa diminui em todo o estado de São Paulo, mas ainda não faz aquele calorão aqui na capital. E uma nova frente fria avança pela costa do sudeste e deixa o tempo bastante instável do norte fluminense, passando pelo Espírito Santo, nordeste de Minas Gerais, interior da Bahia até o Maranhão. E toda a faixa leste da região sul e também aqui no sudeste ficam sob muita nebulosidade por causa da umidade vinda do mar. Nas outras áreas do país, o ar quente e úmido deixa o tempo abafado com pancados de chuva que podem ser fortes a partir da tarde. A máxima pode chegar aos 36 graus em Palmas. Aqui em São Paulo o sol volta a aparecer com força em todo o interior. No oeste do estado, como na região de Presidente Prudente, faz calor de 31 graus e nem deve chover. Nas outras áreas, inclusive aqui na faixa leste, as chuvas são esperadas mais para o fim do dia. A máxima vai aos 28 graus em Sorocaba. Na praia e aqui na Grande São Paulo o sol aparece entre muitas nuvens e deve chover de maneira isolada entre a tarde e a noite. Amanhã aqui na capital, mínima de 18 e máxima de 27 graus. O sol ajuda a esquentar o fim de semana. No sábado a máxima vai aos 28 e no domingo a máxima prevista é de 27 graus, sem descartar as pancadas de chuva no fim do dia.